Quer saber? Eu vou. É isso aí. Vamos nessa. Tá certo, mas quando as mulheres perguntarem, eu fui contra, tá? Eu não... Você tá vendo como um jogo de hóquei pode ser divertido? É como patinar no gelo. Agora diz quem é que tem as melhores ideias. Você, cara. É isso aí, você. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Mostra a próstata para esses caras aí. Você viu essa jogada? O que você tem na boca aí, rapazinho? O que você tem na boca? Abre aí. Abre a boca. Caramba. Tá bom. Vamos lá. Isso aí. Manda ver. Aê. Vocês querem cerveja? Ah, não, eu já tenho. Ah, espera um pouquinho. Eu acho que eu quero mais uma. Obrigado. E vocês, querem cerveja? Ah, sim, sim, eu quero uma cerveja também. Eu vou querer uma também, é. Aqui está. Ah, obrigado. Valeu. Dá a sua. Nossa, que bundinha, hein? Au! O que foi? Porco. Louca. Por que ela fez isso? Eu fiz o quê? Você conhece ela? Não, não conheço. Eu nunca vi mais gol. Aê, mané. Oh, por que você fez isso? O quê? Tomou a minha cerveja. Então pede outra. Imbecil, idiota. Eu vou te pegar, seu trouxa. Oh, o que é isso? Eu estava louco. Sai, ele foi isso. Vai. Nossa, que bunda. Você é cego. Não sabe, então. Não sabe, seu animal. Você é burro, cara. Você é burro, seu perdedor. Vai se ferrar. Está ficando que aluno? Desce aqui, cara. Desce. Aprende a jogar. Aprende a jogar. Desce aqui, princesa. Desce, desce. Pega suas coisas e vai pra cá, trouxa. Vai se ferrar. Quem fez isso? Você está morto. Eu? Agora. Ele vai me matar. Sai, 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 sai. Você quer ele, eu bebi. Larga o meu pão. Você vai mover. Larga a minha orelha. Não morde a minha orelha. Eu não sei, não. Você tem razão. Eu ainda não estou pronto para ser pai. Mas a culpa não foi sua. Eu ainda não estou pronto para ser pai. Eu ainda estou pronto para ser pai.